Aplaudir mais forte ao nosso Deus Diga a glória a Deus Quem não louvará esse santo nome? Quem não glorificará o nome do Senhor? Toda a terra se dobra, se prosta perante Ele A Bíblia diz que perante o nome do Senhor Jesus Todos os joelhos se dobrarão Dos que estão no céu, na terra e até debaixo da terra Fala assim ó, ô rei das nações Quem não te louvará? E vamos aplaudir bem forte a Ele que Ele é maravilhoso Glória a Deus O Senhor Rogério, vamos comigo? É sua cara esse hino Ele é o rei das nações Vamos começar já no refrão Ó o rei das nações Ó o rei das nações Quem não te louvará? Quem não glorificará o seu nome? Ó o rei das nações Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo Grande são as tuas obras Grande são as tuas obras Senhor, todo poderoso Grande são as tuas obras Justo e verdadeiro Justo e verdadeiro são os teus caminhos Ó o rei das nações Ó o rei das nações Quem não te louvará? Quem não te louvará? Quem não glorificará o teu nome? Ó o rei das nações? Ó o rei das nações Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo Ó o rei das nações Todas as nações virão E adorarão E adorarão E adorarão Diante de ti Todos os teusmatos Todos os teus caminhos Todos os teus atos De justiça Se fizeram manifestos Ó o rei das nações Quem não te louvará? Quem não glorificará o teu nome? Ó o rei das nações Quem não te louvará Pois só o teu nome é santo Ó rei das nações Quem não te louvará Quem não glorificará o teu nome Ó rei das nações Quem não te louvará Pois só o teu nome é santo Aleluia Glória a Deus Você pode aplaudir mais Ele? Levanta suas mãos ao céu